Vale Zelen é um município no distrito de Bülá, no cantão de Zurique, na Suíça. Aqui vive aproximadamente 15 mil habitantes e cerca de 30% são estrangeiros. Hoje fomos passear no Glatzentrum, mais conhecido como Glat. Mas o nome oficial é Einkaufszentrum Glat, ou Zentrum Glat. Glatzentrum é um dos primeiros e até hoje o que mais tem volume de negócios na Suíça. Aqui se vende muito, pessoal. E se você chegou no canal, agora já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Nós estamos aqui fazendo um tour pela Suíça, moramos na Suíça e estamos aproveitando, fazendo um tour e levando vocês junto com a gente. Então se inscreve agora para não perder os próximos vídeos que estão maravilhosos, pessoal. O Glatzentrum foi inaugurado em 1975 e está localizado em Valle Zelen, no Glattal, diretamente na fronteira com a cidade de Zurique. Por volta de 1960, várias empresas na Suíça começaram a planejar o Shopping Center modelados no Shopping dos Estados Unidos. Chegamos aqui agora no Glatzentrum. Aqui é um Shopping bem legal, pessoal. Tem um monte de lojas bem maneiras. A comida aqui também é maravilhosa. Eu gosto pelo menos, né? Já trabalhei aqui também numa loja. E aqui onde está é em Valle Zelen. É escuro, né, filha? O que diz o pessoal, filha? É muito curta. Então, se você quer conhecer aqui o Glatzentrum, fica aí até o final, mas deixa o seu like agora. Deixa aí, põe o like aí. Colocou? Muito obrigada! Vamos lá dentro? Vamos ver como é que é lá dentro? Vem comigo que eu vou te mostrar. Até o final. O planejamento de Shopping Center na Suíça cresceu tanto que, por volta de 1960, a Federação de Cooperativas Migros, Globus e Emoli concordaram sobre a construção junta e operação de um centro comercial em Zurique. Então, entramos aqui agora no Shopping. Engraçado, quando a gente entra no estacionamento, a gente já entra já direto em uma loja. Bem legal, né? Essa aqui que loja é essa aqui? Ah, esse aqui é o Globus. Olha que pratos lindos que tem aqui em cima. Panelas. Tá bem, mãe? É, é a terra. É, não pode mexer. É só pra olhar, mãe. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Só pra olhar, viu, mãe? Não pode mexer, não. Se não quebra, tá bom, filhinha? Assim, só olhar, tá, mãe? Gente, que bonito isso aqui, né? Isso aqui são cheiros de colocar na casa, olha. Eu amo esses vidros assim, bonitos. Vamos sair? Eu quero mostrar pra vocês. Aqui fora, primeiro, depois eu entro nas lojas e mostro pra vocês as lojas. Olha essas velhas aqui, pessoal. São artificiais. Legal, né? Ai, olha que vela linda, gente. Vocês sabem, né? Eu amo vela. Muito bonito aqui, né? Vem, mamuzinho. Olha, pessoal. Assim é o shopping aqui de Vale Zé. Olha, ali tem uma loja de brinquedos. Depois a gente vai lá. E assim é aqui embaixo. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, pessoal, aqui é o Black Centrum. Olha que shopping maravilhoso. É o shopping mais bonito que eu acho. Na minha opinião, eu conheço. Momento bonito. Exato. E olha ali atrás. Tá vendo ali? Ali é a Escarovski. Já trabalhei lá também. Bem legal. Mas o que a gente vai fazer aqui? Vamos passear. Vamos olhar as flórias. Vamos comer. Mas tem comida muito boa. Pessoal, por sinal, se você já descoma, vai comer. Vai comer, Taira. Então, vamos comer. Então, já se inscreve. Deixe seu like. Não esquece, tá bom? Vamos lá? Vem passear com a gente. Vem. Vamos, vamos. 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 Taira. Dois anos depois, o shopping center AG Glatt Zurich foi registrado no registro comercial de Zurich. A decisão de abrir o Glatt em Valle Zellen ocorreu porque, na época, Valle Zellen era o único lugar que estava mais apropriado para vendas e a terra era mais sólida. Agora, a gente vai fazer aqui uma pausa que eu vou dar um pouquinho de comida para a Tamara. Aqui, pessoal, na minha bolsa, eu trouxe comidinhas aqui. Aqui, tenho batata com cenoura. Aqui, eu tenho o chazinho da Tamara. Aqui, eu tenho leite. Olha aqui como é que é bonito aqui, pessoal. Bem legal, né? Vamos esperar aqui, né, mãe? Olha a mãe. Ei, linda. Vamos comer, Tamara? Você está com fome? Ah, linda. Depois, eu mostro para vocês o resto, pessoal, da comida da Tamara agora. Um outro ponto positivo foi que a autoestrada ficava bem perto. O nome Glatt Centro vem do nome Glatt, que significa em suíço alemão, engraçado, divertido, bonito. O shopping center ocupa uma área de 43.387 metros quadrados e oferece cerca de 4.500 vagas de estacionamento. Em 2013, mais de 8,93 milhões de pessoas visitaram o shopping center Glatt. O total de vendas foi de 620 milhões de francos. Gente, é muita grana. Eu estou amando fazer esses vídeos. Estou aprendendo e descobrindo tantas informações boas. Chegou no canal agora? Já se inscreve para não perder os próximos passeios aqui pela Suíça. Se inscreve para você não perder nada. Será o primeiro a ver e dá seu like. Se inscreve no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. Se inscreve no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. Mas a gente tá aí, ela não pode não. Muito perigoso. Tu vai lá dentro? Vai, filho, vai lá, vai lá. Uou! Vamos lá. Cadê ele? É com a missão no lado dele. Gente, que da hora isso. Olha lá do outro lado, Marçal. Ei, Henrique, de tchau. Lá vem, de lá em cima. Lá vem. Cadê? Lá vem lá, pessoal. Olha lá. Não, não, Taira, não. Não, não, não. Não, veste. Vem cá. Vem cá. Gente, tadinha da Taira. Mas é muito perigoso. Vem aqui, Taira. É muito perigoso pra Taira. Onde está aqui? Você já vai pra Taira? O Henrique falou que é a partir de três anos. Vocês vão olhar aqui no papel? Pois não, né? Ah, que ainda fiz Taira, assim, não, porque é útil, porque é bom. Aqui está escrito que não pode. Não, Taira, vai ter que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho, mãe. Desculpa. Olha, mãe, o carro. Vamos ali olhar o carro? Vamos já distrair ela por outra coisa. Vem, filha. Vamos olhar o carro, filha. Vem. Vamos aqui distrair a Taira. Vamos olhar aqui o carro. Vem, filho. Vamos olhar aqui o carro. Gente, foi legal, filho. Sim. Não tem medo, não, filha. Gente, esse Henrique é corajoso, né? Eu teria medo disso. Gente, olha que lindo o tamanho dessas plantas aqui. É de verdade isso aqui? Gente, isso é de verdade. Caramba, pessoal. Essa aqui é planta de verdade. Que lindo. E, garota? Vamos descer. A gente vai olhar lá embaixo o que tem lá embaixo, pessoal. Vem, Taira. Vamos ver o que tem lá embaixo. Vamos olhar o brinquedo, gente. Taira. Aqui no Glat Centrum temos duas lojas de departamento, quatro lojas especializadas, cinco restaurantes e quatro bares. O centro possui 90 lojas especializadas. No total, emprega 1.800 pessoas. Gente, olha que lugar legal aqui. Aqui no meio você vê essa mesa enorme e aos redores esse monte de sofá lindo. E ainda tem um lugar aqui para você carregar o seu telefone, computador, seja lá o que for. Aqui tem um monte de cabo, até pelo meu telefone tem aqui. Gente, isso não é demais? O Henrique está ali dando leite da Tamara. Ela está tomando, filhinho? Sim. Então, agora a gente vai sentar aqui e descansar um pouquinho. Se você está gostando desse vídeo, já deixa aí o seu like, tá bom? Para você não esquecer. E você vai esquecer que eu sei. E se você chegou no canal agora, se inscreve. Nós estamos fazendo aqui um tour pela Suíça. Vamos levar vocês para coisas assim. Casas, ruas, shopping center, restaurantes e muito mais. Então, se inscreve. Não se esquece. E ativa as notificações. Assim você vai ser o primeiro a comentar, a assistir e a deixar o seu like. Tá bom? O que foi, mãe? Fala com o pessoal aqui. Diz aí, pessoal, tudo bem? Diz aí, pessoal, tudo bem? Escreve aqui nos comentários embaixo o que você achou de mais legal aqui no Glatentrum. E se inscreve para não perder os tours que vêm por aí, pessoal. Amanhã tem vídeo, viu? Se inscreve, deixa o seu like. Tchau, pessoal. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.